BBB 22. Cearense Vinícius é o primeiro integrante da Pipoca a alcançar um milhão de seguidores no Instagram. Marca ocorreu menos de um dia após a divulgação da sua participação no reality show. Assista agora, em... Últimas notícias. O cearense Vinícius, anunciado na tarde desta sexta-feira, 14, como um dos integrantes do BBB 22, foi o primeiro do grupo Pipoca a atingir a marca de um milhão de seguidores no Instagram neste sábado, 15. O feito ocorreu menos de 24 horas após o seu anúncio no reality. Às 12h50h, o brother já somava mais de 1,4 milhão de seguidores. Vinícius é bacharel em Direito, mas trabalha como digital influencer criando conteúdos cheios do humor característico do Ceará. Ele, inclusive, se considera influencer da baixa renda ao mostrar o dia-a-dia simples no Crato, município do Cariri, no interior do estado, onde mora. Leia também. Abre aspas. Tu crê que isso é de verdade? Não é sonho, não. Ah, Maria, meu povo. Um milhão de lampioenzinhos ofuscando até os satélites da NASA Lâmpada Elétrica Faíscas. Nosso menino merece demais. O pubi vai ficar é doido se souber disso kkkkkk. Fica aqui nosso agradecimento especial a cada um de vocês. Fecha aspas. Publicou na rede social o administrador do participante no Instagram. O youtuber Felipe Neto publicou, nesta sexta-feira, 14, imagens que mostram mensagens do cearense Vinícius, que vai participar do BBB22, enviadas em 2017. O contato foi feito após a turma da Faculdade de Direito do Cearense sofrer um golpe de uma empresa de festas de formatura. Contudo, o youtuber só visualizou as mensagens quase cinco anos depois. Queria muito saber se a turma dele conseguiu se formar e se conseguiram pegar os golpistas que roubaram o dinheiro deles, publicou Felipe Neto ao mostrar as mensagens enviadas por Vinícius, que é bacharel em Direito, mas trabalha como digital influencer. Em uma das mensagens, Vinícius se apresenta e explica que faz parte da turma 2016.2 da Universidade Regional do Cariri, URCA, que tem sede no Crato, município onde o influencer mora. O caso foi noticiado pelo G1 à época, quando os estudantes fizeram um boletim de ocorrência contra a empresa. O estabelecimento declarou, nas redes sociais, que havia interrompido o serviço por conta da crise econômica vivida em 2017. O cearense Vinícius, Gravou um vídeo simulando como seria a própria entrevista caso tivesse entrado no BBB de 2021. Um ano depois, o digital influencer foi confirmado no time pipoca da nova edição do reality. Veja o vídeo completo abaixo. Durante a entrevista fake do vídeo, Vinícius responde perguntas comuns que seriam feitas aos participantes do reality. Meu amor, sendo sincero, meu objetivo é só mesmo ganhar dinheiro. Porque o povo chega aqui com umas histórias que quer se desafiar. Quer não sei o que eu não vim aqui para me desafiar. Porque desafio grande já é minha vida normalmente. Brinca o influencer. Na publicação, os novos seguidores, inclusive, estão parabenizando o cearense por ter conseguido entrar na edição deste ano. Sobre ganhar o prêmio de 1,5 milhão de reais, o influencer brincou. O derrame é certo. Não vou ter nem tempo de aproveitar para agradecer. Eu vou é dormir, porque aqui ninguém dorme de noite. É o ventilador quebrando. É o calor queimado. É as muriçocas lhe sugando. As contas lhe preocupando. Quando eu acordar, vou pegar a primeira topique que tiver e vou embora. No fim do vídeo. Ele brinca como se o nome dele não estivesse na lista de 2021 e fala não queria entrar nesse ano mesmo. Prefiro em 2022. Ele é natural do Crato, na região do Cariri, e se considera influencer de baixa renda. Vinícius revelou também que adora festa no vídeo de divulgação da participação dele no reality. As pessoas falam para mim que sou muito alegre. Onde eu chego eu já estou chamando a atenção de todo mundo. Então acha que lá que tem festa toda semana eu não vou me acabar. Eu só saio de lá carregado no caminhão do lixo. O Ceará já teve outros seis participantes em edições anteriores do reality. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau. 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 Tchau.